Outro acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado em Pato Branco. Este aconteceu por volta das 21 horas e 45 minutos deste sábado, na Avenida Tupi, no centro. Uma XTZ parou no semáforo quando foi atingida por outra motocicleta, esta uma FUN 160. Corpo de bombeiro socorreu ao segundo motociclista, que ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico.